A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá pra nascer alguém pra me deixar assim como você me deixa Quando você me beija, fico sem defesa Recebo um cruzado, sou nocauteado, cheio de paixão Melhor do que ninguém, você conhece bem qual é meu ponto fraco É no teu abraço, onde eu fico doido Explosão de amor chegou, apavorou, me conquistou de vez O teu amor, minha linda, é água fresca da mina que o meu corpo quer beber Esse sabor de desejo sinto quando o seu beijo me enlouquece de prazer Minha doçura, meu vício, te amar é um misto das melhores emoções Quando te vi já sabia que me apaixonaria, te entreguei meu coração Por isso quero, quero só você Só você, só você Por isso quero, quero só você Amor, eu quero só você Por isso mesmo quero só você Amor, sou louco por você O teu amor, minha linda, é água fresca da mina que o meu corpo quer beber Esse sabor de desejo sinto quando o seu beijo me enlouquece de prazer Minha doçura, meu vício, te amar é um misto das melhores emoções Quando te vi já sabia que me apaixonaria, te entreguei meu coração Por isso quero, quero só você Amor, eu quero só você Amor, eu quero só você Por isso mesmo quero só você Amor, sou louco por 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 você Obrigado.